Amores, hoje é Shopping Albrais e a loja que eu estou trazendo pra vocês hoje é The Island Fashion. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Essa loja já é parceira do canal há muito tempo. Trabalha aí com umas peças muito bacanas, maravilhosas. E eu vou lá fora passar referência como chegar aqui na loja. Ok, amores? Então já vão deixar daí o like, se inscrevendo aí no canal, porque vai ter muita coisa bacana. Bora? Olha só, amores. Aqui é Shopping Albrais. E aqui, olha, Rua Rodrigo dos Santos, mostrando aqui um pouquinho da Rua Rodrigo dos Santos. Voltando, olha, a faixada do Shopping Albrais, continuando aqui a Rodrigo dos Santos. Vamos fazer essa entrada aqui pra gente chegar lá na loja The Island Fashion. Ó, gente, vou usar como referência essa loja. Olha só, a gente vai lá na loja The Island Fashion. Eu entrei no corredor principal, tá, amores? Passamos aqui, olha, pela praça de alimentação, que fica aqui no térreo. Olha, continuando é reto e reto. Olha só, aqui a loja do jeans e a The Island Fashion fica bem aqui, olha, à esquerda. Olha só, amores. Muito legal aqui a coleção da loja The Island Fashion. Vou só dar uma voltinha aqui pra vocês verem. A loja está com espaço novo, né, aumentou aqui o espaço, então tá muito bacana. A coleção, amores, cada peça mais linda do que a outra. Olha, mais ali, mais pra trás ali, ó, nos fundos, também tem mais loja, tá? O espaço aumentou aqui, como eu falei pra vocês. Olha só, a variedade. Aqui o cartãozinho da loja The Island Fashion. Tem o WhatsApp, tem o Instagram pra vocês estarem aí conferindo, amores. Vou deixar todas as informações aí na telinha. Olha só, amores, vamos começar por esses looks aqui que está arrasando, né, amores? Eu já vou falar um pouquinho aqui da qualidade da loja The Island Fashion. Olha só, trabalha com viscolinho, viscose, de qualidade. Só pra vocês terem noção, olha, esse conjunto é em viscolinho, tá? Olha só, qualidade boa. Lembrando aí pra vocês, amores, que estão chegando agora no canal, não conhecem a loja The Island Fashion ainda. Olha só, todos os modelos são forrados, tá? Todos os modelos são forrados. A coleção é muito legal. Esse conjunto, olha, em calça jog, com bolso. Olha só o diferenciado aqui do bolso, gente. Em viscolinho. R$ 45,00. Tá muito bacana. Olha só, esse aqui, gente, esse preto. Com a camisa, olha, aqui, olha, um detalhe pra fazer amarração. Tem lasteque aqui, olha, aquela planta curva, bem soltinha, olha, viscolinho também. Tá muito legal, gente. Qualquer um desses modelos, R$ 45,00. Lembrando aí que ela trabalha com os tamanhos P, M e G. Tá legal, né? Olha só isso. Aqui, olha, o vestido forrado, forradinho, fofo. Acompanha o cintinho. Em viscolinho, olha só, amores. Em viscolinho. R$ 35,00. Tá muito bacana, olha. Com aquela manguinha godezinha. Qualidade boa. R$ 35,00. Vai ter várias opções de cores. Esse aqui, olha, que tem mais detalhe. Ele é forrado também, olha, tem mais detalhe aqui, assim, olha, tá? Tem lasteque aqui. Esse é R$ 38,00. Mas eles vão ter uns precinhos maravilhosos também, amores. De R$ 35,00, R$ 38,00, R$ 45,00. Então, os preços aqui são maravilhosos. Olha só, mais opções aqui, olha. Esse R$ 35,00, esse Mangalonga, fofo demais. Todo forradinho aqui por dentro, olha. Bem fofo, transpassado. Modelo aí em viscolinho também, amores. Legal demais, né? Viscolinho com esses precinhos aqui. Só aqui na A.D.I.L. Fashion. Olha só, gente. Aqui, olha, R$ 38,00. Esse modelo aqui que está show. Com os botõezinhos forrados, olha. Que lindo, gente. Vou só parar um pouquinho pra vocês verem melhor, tá? Qualidade do viscolinho, qualidade boa. Com esse detalhe aqui, olha. Na manga. Olha, os modelos aí que dá pra vocês revenderem, amores. Com ótimos preços. Porque os preços deles aqui são muito bacanas mesmo. É R$ 38,00 esse aqui, olha. Lembrando, mais uma vez, pra vocês que vai ter várias opções de cores. Também vai ter estampados. Olha só, a variedade mais pra cá. Olha só, amores. Vestido em viscolinho, amores. Manga longa. Olha só aqui o detalhe. Manga longa em viscolinho. Precinho maravilhoso também, amores. Sabe quanto? R$ 35,00. Olha, o comprimento tá legal. A manequim é bem alta, né? Tá bem legal o comprimento. Com esse detalhe aqui na manga, olha. Elástico aqui. Apenas R$ 35,00. E ele vai ter também várias opções de cores. Aqui, olha. R$ 38,00 esse daqui. Mais cavadinho, olha. Pra você usar aí de região de praia. Eu acho legal também. Tem bojo, tá? Tá bem bacana. Amores, tá linda demais aqui a coleção da loja, né? Mais pra dentro ali, olha. Vai ter mais opções. E vamos continuar aqui, olha. Mostrando mais modelos pra vocês. Esse vestido lindo. Manit aqui atrás. Olha, vocês viram que tem o detalhe mais compridinho. Aquele modelo Manit atrás. Com detalhe franzidinho aqui. No barrado. Achei bem legal. Uma qualidade boa também. Viscolinho. Manguinha Godet. Aqui, olha. Franzidinho aqui com lastete. Amores, tem bojo, tá? Tem bojo. Muito bacana também. Forrados, hein? Forrados. Valor, amor, de R$45,00. Eu vou passar mais ou menos por cima o valor, tá, amores? Desse aqui, olha, de R$35,00. Já, já vou mostrar lá dentro pra vocês. Mais modelinhos com esse valor maravilhoso de R$35,00, gente. Cada modelo mais lindo do que o outro, olha. Olha só lá dentro. Força, vai mostrar de longinha, hein? Daqui a pouco a gente vai lá conferir. Olha só. O chemise que está bombando agora. Tá super em alta. Com esse detalhe Manit aqui, olha. Atrás, com os botões dourados. Se eu focar aqui de pertinho pra vocês verem, olha. Os botõezinhos dourados. Lindo demais. Em viscolinho. Olha só o outro, gente. Manga longa. Esse aqui já é aquele detalhe mais arredondado. Bem soltinho. Com golinha. Aqueles botões mais cru. Amores, lembrando aí pra vocês que ela vai ter os tamanhos P, M e G. Olha só, amores. Esse daqui é 38, esse branco. Esse aqui, olha. 35 reais. E o melhor que ela acabou de me passar, hein? Que desses aqui vai ter GG. Olha só. Tá trabalhando com os tamanhos agora GG. Dependendo do modelo. Olha só, amores. Mais opções de modelos aqui, olha. Manga longa. Tá todos os modelos forradinho. 35 reais. Gente, vocês não encontram esses precinhos aí fora. Com certeza vocês não encontram, tá? Tô só passando pra vocês a referência aqui da loja. E também a qualidade, que é qualidade boa. Trabalha aí, olha, com esses precinhos de 35 reais. Esses modelinhos aí, viscose, forrado. Em viscolinhos também. Manga longa. É mesmo aqui na Adairly Fashion. Olha só, amores. Mais opções de modelos, como eu falei pra vocês, a 35 reais. Agora me fala. Dá pra revender aí com os precinhos bacanas, né? Olha só esse modelo aqui, olha. Que tem mais detalhe, mais trabalhado. Esse aqui é 38. Os demais, 35 reais. Olha só. Bacana. Até modelos de manga longa, gente. Forrado. Por 35 reais. Tá muito bacana aqui os preços. Olha só. Mais opções nos coloridos. Também a 35 reais. Olha, pra vocês que revendem aí, olha. Nas regiões nordeste. Região de calor. Né? Praia. Esses modelos aqui arrasa aí no nordeste, né? Nessas regiões aí mais quente. Esses modelos aqui arrasa. Pessoal, amores. Aquele modelo que eu mostrei pra vocês. Tá muito bonito aqui, olha. Com esse detalhe aqui. Os botõezinhos dourado. Amores. Valor aí de 38 reais. Tá bacana demais. Olha o azul marinho. Que lindo esse azul marinho. Com os botõezinhos aqui, olha. Dourado também. Tá legal. Em viscolinho, hein? Olha só esses aqui, gente. Legal, né? Esses que eu estou mostrando pra vocês também são de 35, gente. Muito legal aqui a coleção da loja DAL Fashion. Cada modelo, gente, mais lindo do que o outro. Eu chego aqui, eu fico encantada. Olha isso aqui. 35 reais, gente. Um vestido desse. Em viscolinho. Forrado. 35 reais, gente. Um vestido desse. Em viscolinho forrado, olha. Olha só o preto, gente. Que show. Maravilhoso, né? Agora, esses aqui de cima. Vou só dar uma voltinha aqui pra vocês verem, olha. A variedade que tem de modelos. Aqueles de manguinha gordezinha. Vai ter também várias estampas bacanas. Olha só. Você pode variar as estampas. Também pode variar os modelinhos. Olha só. Mais opções, gente. Esses aqui, olha. Modelos mais manga longa. Tá forradinho. Só pegar aqui pra vocês verem, olha. Pra gente conferir, né? Olha. Qualidade boa. Olha. Forradinho. Só pra vocês verem, olha. Aqui é forradinho, tá? Tá lindo, né? R$35,00. Amores, olha. Estampa Animal Print. Aquele modelo Manit que eu mostrei pra vocês. Olha só. Que legal, gente. A qualidade. Só pra vocês verem, tá? O forro tá vindo até aqui embaixo, olha. Tá? Qualidade muito boa. Olha o detalhe aqui, olha. Tá? Forradinho aqui por dentro. Com bojo. Qualidade boa, olha. R$45,00. É o quadriculado, gente. Que show. Tá lindo. Né? Mais opções de cores. Damanhos P, M e G. Gente, são tantas opções aqui na loja que eu fico até, sabe? Sem saber qual eu mostro primeiro pra vocês. Olha isso aqui, gente. Arrasando. E o amarelo. Que show. Rosa também vai ter preto. Lilás. Vai ter várias cores. Assim aí, amores. De R$40,00. Esse tem punho, tá? Olha. Tá? Tem punho. R$40,00. Pessoal, amores. Vou mostrar aqui um pouquinho de outros modelos. Esse aqui eu mostrei lá na manequim pra vocês. O preto. Tá show, né? Tá show. Vai ter várias opções de cores. Olha. Esse é R$45,00. Agora aqui, olha. Como são muitos modelos legais, olha. Vou falar o preço por cima. Vai de R$45,00 a R$50,00, tá, amores? Vai variar aqui, olha. Dependendo do modelo, vai variar de R$45,00 a R$50,00. Vou conferir aqui pra vocês a qualidade, tá, amores? Só pra vocês verem, olha. Que é qualidade boa. Olha só. Esse aqui tá lindo demais. Olha. Com lasteque aqui, olha. Na cintura. Com bojo. Faz amarração ali em cima. Olha só, gente. A qualidade. Maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo, gente. A qualidade é muito boa aqui da loja. Olha só. Agora aqui, olha. Eu vou mostrar assim, mais ou menos, pra vocês. Os valores vai de R$45,00 a R$50,00. Qualquer modelinho desses, olha. E você pode escolher opções de cores, de estampas. Aqui também, olha. Conjuntos, olha. Com calça. Com calça jog. Olha. Mais opções aqui, olha. Daqueles que viam o shortinho por baixo. Olha. Aqui, olha. Mais opções de vestidos com alcinha. Aquele franjão aqui embaixo. Com várias estampas. É legal demais, gente. Agora, pra você que quer modelo liso, também tem. É só você falar assim, não. Eu quero esse modelo aqui no liso. Ela também vai ter. Vai ter estampado. Vai ter liso. Olha só esse aqui. Tá show demais, gente. Esse aqui, olha. É saia em viscolinho. Que show, gente. Forrado. Só pra vocês verem, olha. Forradinho. Até ali em cima, olha. Tem uma fenda aqui. Vai ter várias cores. Branco, azul marinho. Marsala. Dentro desse valor aí que eu falei pra vocês. De 45, dali do começo. A 50, olha. Macacões também, olha. Os macacões estampados. Mais opções aqui, olha. De conjuntos. Repassando aí pra vocês. Que a coleção é viscose. Viscolinho. Qualidade boa. Forrados. Olha só isso aqui. Fica aqui no Shopping Albraz. No térreo. Box 294, 295. Olha. Com espaço novo aqui, olha. Agora deixa eu só passar um recadinho pra vocês. Esse valor que eu passei pra vocês. É no atacado. A partir de 12 peças. Vocês vindo aqui na loja pra comprar. Se vocês quiserem levar no varejo. Eles vendem também no varejo, tá? Só com um precinho aí. Diferenciado. Aumenta 5 reais no varejo por peça. Tá bom, amores? E acima de 12 peças, você já leva aí no valor do atacado aqui da loja. Aquele modelinho que eu mostrei pra vocês. Cavadinho. Tá fofo demais. Olha quantas opções de cores, gente. Aqui é pra você ficar realmente deslumbrada, né? Com tantos modelos lindos. Olha só a novidade aqui da loja, tá? Eles não estavam fazendo correio, ônibus de excursão e transportadora. Agora vão fazer. Mas no atacado, hein, gente? No atacado. A partir de 12 peças já envio aí pra vocês. Pra todo o Brasil. Ok, amores? Deixando aí uma curtida. Se inscrevendo no canal. Ficando por aqui hoje. Beijo, beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho